Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o professor Ignacio. No vídeo de hoje vamos resolver um exame de 12ª classe extraordinária de 2022. Portanto, vamos logo para o exercício número 1. Lembrando, se você não está inscrito, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. Vamos logo para o número 1. Qual é a função da superfície de contato na velocidade de uma reação química? Você pode perguntar, professor, como é que funciona a superfície de contato? Eu vou te explicar isso com base no exemplo. Podemos ter aqui madeira, madeira a 35 kg. Do outro lado, podemos ter ceradura. Você conhece a ceradura? Eu acredito. A ceradura vem da madeira, também a 35 kg. Ou seja, nós temos o quê? Massas iguais. Se não formos fazer a combustão de ceradura e combustão, da madeira, vamos observar que a ceradura vai queimar com mais facilidade em relação à madeira. Mas nós temos o quê? Massas iguais aqui. Como que isso acontece? É que a ceradura, ela foi reduzida, tem partículas menores. E quando você vai reduzir essas partículas, você está a aumentar a superfície de contato. E quando você aumenta a superfície de contato, você está a aumentar a velocidade de uma reação química. Ou seja, a superfície de contato tem a ver com diminuir aquilo que é as partículas, fazer a divisão das partículas. Então, quando a divisão for maior, maior é a superfície de contato e maior é a velocidade da reação química. Vamos analisar as alternativas. A. Aumenta a velocidade se o estado da divisão for maior. Estão a dizer que a superfície, a função da superfície de contato, neste caso, de uma reação química, é que aumenta a velocidade se o estado da divisão for maior. E é verdade. Se o estado da divisão for maior, nós vamos ter lá a maior velocidade na reação. Então, a alternativa correta é a alternativa A para o número 1. A alternativa A. Vamos para o número 2. Qual é a influência dos reagentes quando a velocidade da reação é mais lenta? Qual é a influência dos reagentes? Isto nos lembra um fator que influência a velocidade de uma reação química, que é a natureza dos reagentes. Quando nós falamos da natureza dos reagentes, estamos a falar dos estados de agregação. Quais são os estados de agregação? Então, temos o estado sólido, temos o estado líquido e temos o estado gasoso. Temos o estado gasoso. O que você deve saber é que a velocidade de uma reação química é mais rápida no estado gasoso. E, de seguida, temos o estado líquido e, por último, o estado sólido. Então, se você for comparar o estado gasoso com o estado líquido, será mais rápida no estado gasoso. Se for já comparar o estado líquido e o estado sólido, será mais rápida no estado líquido. E se for já comparar o estado sólido, líquido e gasoso, a velocidade é mais rápida no estado gasoso. Então, vamos lá saber qual a alternativa correta aqui. Podemos voltar a ler. Qual a influência dos reagentes quanto a velocidade da reação é mais lenta? Se é mais lenta, significa que estão todos na fase líquida. Por isso que a velocidade não será maior aqui. Estão todos no estado ou na fase líquida. Se estivesse na fase gasosa, seria mais rápida. Então, a alternativa correta para o número 2 é a alternativa B. Vamos para o número 3. Dada a seguinte equação, temos essa equação aqui. Qual é a expressão da lei da velocidade? Lembrando que na lei da velocidade, nós trabalhamos com reagentes sólidos e líquidos não participam. Então, vamos ter lá para o número 3. Velocidade igual a constante vezes a concentração dos reagentes. Temos aqui carbono sólido. O carbono não participa. Então, vamos trabalhar com hidrogênio. Vamos trabalhar com hidrogênio. Então, temos coeficiente de estigométrica 5 elevado a 5. E a alternativa correta para o número 3 é a alternativa A. Alternativa A. Vamos nós agora para o número, neste caso, para o número 4. Na reação, temos esta reação aqui de alumínio e oxigênio para formar o óxido de alumínio 3. Foi duplicada a concentração do oxigênio. Qual é o aumento da velocidade previsto pela lei de Gordewatch? Então, vamos fazer este exercício. Então, vamos escrever a expressão da lei da velocidade aqui. Velocidade é igual a constante vezes... Trabalhamos sempre com reagentes. Alumínio. Temos coeficiente de estigométrica que é 4. Então, elevado a 4. Vezes o oxigênio. O coeficiente de estigométrica aqui é 3. Então, será elevado a 3. Vamos observar o exercício. Diz que foi duplicada a concentração do oxigênio. Então, nesta nova velocidade, nós teremos aqui a velocidade igual à constante. Vamos ter alumínio elevado a 4 vezes o que? Oxigênio elevado a 3. Então, foi duplicada a concentração do oxigênio. Então, vamos colocar vezes 2. E o oxigênio tem o coeficiente de estigométrica 3. Ou seja, temos 0.3. Então, vamos colocar 3. E esta nova velocidade será igual a o que? Isto aqui nos lembra o que? Esta velocidade. Esta parte aqui. Temos isto aqui que é igual a esta velocidade. Então, isto aqui será igual a esta velocidade. Então, vamos ter aqui V1. Que é a velocidade inicial. Vezes 2 elevado a 3. É 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2. Que dá 8. Então, vamos ficar com esta nova velocidade. Que é igual a 8V1. Então, a alternativa correta é a alternativa de ir para o número 4. E agora, vamos para o número 5. Dada a seguinte tabela. Número 5 está aqui. Dada a seguinte tabela. Então, temos esta tabela. Qual é a velocidade média da destruição no intervalo de 7 a 19? Que é aqui a velocidade média. Então, para o número 5. Vou escrever aqui o número 5. Velocidade média é igual a o que? A forma diz que a velocidade média é igual a variação da concentração sobre a variação de tempo. Isto aqui é o mesmo que dizer o que? Que dizer concentração final menos a concentração inicial. Isto sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos ter logo a velocidade média igual. O intervalo é de 7 a 15. Significa que o tempo final é 19. E o tempo inicial é 7. Inicial, final. Então, vamos observar as concentrações. Inicial, final. Logo, vamos ter o que? Concentração inicial e concentração final. Então, final é 64. E inicial é 32. Então, vamos ter velocidade média igual a 64 menos 32 fica 32 sobre 12. Isto aqui será igual a 2,67. Então, a alternativa correta é a alternativa B para o número 5. A alternativa B para o número 5. E podemos nós aqui procedir com a resolução deste exame. Quero dizer, número 6. Dada a seguinte equação de reação. Qual é a ordem desta reação? Quero é a ordem. Vamos escrever a lei da velocidade para a seguinte reação. Sempre trabalhamos com reagentes sólidos e líquidos. Não participam. Essa é a dica masa. Então, vamos para o número 6. Vamos ter velocidade. Queremos a expressão dele da velocidade desta reação. Seria igual a constante, neste caso. Vezes a concentração de dióxido e de nitrogênio. Então, vamos ter aqui. Então, o coeficiente de gométrico é 2. Vamos escrever 2. E o ferro aqui. Vezes o ferro. É flor, quer dizer. Não é ferro, é flor. Flor, flor. Então, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flor. Então, já escrevemos a lei da velocidade. E vamos ficar com velocidade. Agora, vamos para o número 6. Queremos a ordem aqui. A ordem será igual. Então, a ordem é a soma dos espinhos. Você tem 2. E a reação irreversível. Então, 2 mais 1, 3. Queremos saber disso. Qual é a diferença na reação irreversível? Na reação irreversível. Na reação reversível. Na reação reversível. Você tem A mais B. Ok? Depois temos essas duas setas opostas. Onde vai se formar AB. Enquanto que na reação irreversível. Você tem A mais B. Que forma só AB. Ok? Então, essa aqui é reversível. Enquanto isso aqui é irreversível. Podemos analisar as alternativas de modo a tentar entender qual é a mais correta. Qual é a mais correta. Então, entenda que queremos a mais correta. Na irreversível, a velocidade da reação é igual a zero. Terá isto B. Reversível é representado por duas setas com sentidos opostos. É verdade. Mas, não é isso que faz com que esta reação seja reversível. Não são as setas. Só as setas. Nós queremos a mais correta. A mais correta. Vamos para C. D. Na reversível, a concentração de todos os intervinentes é igual. Ok? Que diz que na reversível, a concentração de todos os intervinentes é igual. Terá. D. Na irreversível, a concentração de um dos reagentes é esgota. Esgota. Essa é a alternativa correta. Na irreversível, a concentração de um dos reagentes é esgota. Enquanto que, na reação reversível, nada vai esgotar. Na reação reversível, nada vai esgotar. Então, vamos para o número 8. Que características tem um sistema químico em equilíbrio? Nós queremos as características de um sistema químico em equilíbrio. Então, lembrando que um sistema químico em equilíbrio ocorre num sistema fechado. Ocorre num sistema fechado. Que não tem contato com o meio. Logo, a temperatura do sistema é constante. Visto que vai ocorrer num local ou num sistema fechado. A alternativa correta para o número 8 é, neste caso, a alternativa A. Número 9. Qual é o fator que afeta o estado químico em equilíbrio? Temos aqui, catalisadores, choques efetivos, concentração e superfície de contato. A alternativa correta é a alternativa C. A concentração é que afeta, neste caso, o equilíbrio químico. Catalisadores e choques efetivos, superfície de contato. Tem a ver com a velocidade de uma reação química. Tem a ver com a cinética. Então, agora vamos para o número 10. Um equilíbrio envolvido na formação de chuva ácida está representado pela equação. Temos a seguinte equação. Qual é a sua expressão da constante de equilíbrio? Então, Kc, lembrando, Kc é igual a o quê? Kc é igual a produtos sobre reagentes. Igual a produtos sobre reagentes. Então, Kc será igual a o quê? Será igual a... Então, o produto é o monóxido de carbono. Então, vamos ter monóxido de carbono. O coeficiente de equilíbrio é 2. Sobre reagente é o quê? É o dióxido de carbono. O coeficiente de equilíbrio é 2. E vezes o quê? O oxigênio. O oxigênio. O gás é gasoso. Gasoso. Também é gasoso. Então, podemos aqui analisar a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa D. É a alternativa D para o número 10. Agora, vamos para o número 11. Onde querem o Kc, ou seja, o valor da constante de equilíbrio. Portanto, vamos escrever os dados para ser mais fácil. Então, nós temos aqui o dióxido de eixofre. Então, temos aqui o dióxido de eixofre. Temos também o oxigênio. E temos o trióxido. So3. Então, vai que ocorreu, que essa reação aqui na equação, ocorreu equilíbrio a uma determinada temperatura. As concentrações em mols por decímetros ao cubo de dióxido de eixofre, oxigênio e trióxido de eixofre, são respectivamente. Então, começaram com o dióxido de eixofre. Então, vamos ter aqui 1,8. Então, 1,8 para o dióxido de eixofre. Depois, o oxigênio é 0,6. E o trióxido, diz que é a última coisa, o trióxido de eixofre, será a última concentração, que é 3,6. 3,6, isto tudo. Então, já temos aqui as concentrações, que é dada por mols por decímetros ao cubo. Também aqui, mols por decímetros ao cubo. Mols por decímetros ao cubo. Quero o valor de Kpc. Portanto, vamos tratar fórmula e resolução. Já sabemos que Kpc é produto sobre reagente. Então, vamos ficar com Kpc igual. Então, vamos ver na nossa reação, que é produto. É isto aqui, é o trióxido de eixofre. Então, vamos ter aqui SO3 coeficiente estecométrico, é 2. Vamos colocar 2 em cima. E temos aqui o reagente, que é SO2 coeficiente estecométrico, 2. E oxigênio. E oxigênio. Então, vamos substituir agora pelos respectivos valores. Trióxido de eixofre é 3,6 elevado a 2. Dióxido de eixofre é 1,8 elevado a 2 também. E oxigênio, 0,6. Então, Kpc será igual. Então, o resultado daqui é 12,96. E o resultado daqui de baixo é 1,8 elevado a 2. Dá 3,24 vezes, neste caso, 0,6. Então, vai ficar com Kpc igual a 12,96 sobre, neste caso, 1,944. E o resultado final de Kpc será igual a 6,67. Então, a alternativa correta para o número 11 é a alternativa C. É a alternativa C para o número 11. E vamos para o número 12. Agora, o número 12. O número 12. Este exercício aqui. O número 12 é um sistema químico em equilíbrio a mili-kelving, representado, neste caso, pela seguinte equação. Temos a equação aqui. E vamos escrever a tal equação e vamos passar os dados. Temos lá o ácido clorhídrico. Então, vamos escrever esta equação, HCl, mais oxigênio, gás, gás, 4. Então, esta aqui é a equação que vai se formar a água. Então, vamos escrever aqui a água que se forma. E temos mais, o quê? Na reação, temos mais, neste caso, mais cloro. Então, vamos escrever o cloro. E a temperatura. Sabemos que é mili-kelving. Outra coisa, outro dado que nós temos aqui é o quê? O Kpc. Kpc é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4. Este é o valor de Kpc que nós temos aqui. E a constante universal dos casos, que é 0,0821. Então, vai ficar com igual a 0,0821. Então, já temos aqui os dados completos para o número 12. E vamos resolver o exercício. Portanto, se você quer o Kpc à forma usada, o Kp quer dizer que o exercício pede o Kp conforme podemos ver qual é o Kp desse sistema a essa temperatura. O Kp desse sistema a essa temperatura. Então, se você quer o Kp, a forma usada é Kp igual a Kc vezes, neste caso, RT elevado à variação do número de mol. Então, vezes o RT, que é a constante universal dos casos, vezes a temperatura. Então, no exercício, nós não temos a variação do número de mol. Então, para calcular a variação do número de mol, a forma é a variação do número de mol é igual ao somatório do número de mol dos produtos menos o somatório do número de mol dos reagentes. Então, vamos ficar com a variação do número de mol será igual. Vamos ver aqui. Produtos, você tem 1 mol, 1 mol. Somamos, tudo dá 2. Reagente, 4 mol e 1 mol daqui. Fica 5. Somamos. Então, a variação do número de mol será igual a... E só para ratificar aqui, nós temos 2. 2 ao ser certa a equação. Porque vamos ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Conforme temos 4 hidrogênios. Portanto, isto vai mudar nos produtos. Porque você vai ter 2 mais 1, 3. Então, aqui vamos ter 3 em vez de 2. Então, vai ficar com 3 menos 5, que fica menos 2. Então, a variação do número de mol é menos 2 que nós temos aqui. Então, vamos resolver já. Vai ficar a Kp igual. Kc é 4 vezes 10 elevado a menos 4. Vezes RT, que é o quê? 0,0821 vezes 1000, que é o quê? Que é a temperatura. A variação do número de mol é menos 2. Então, Kp será igual. Então, ficamos com 4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes. Ao fazer esta multiplicação aqui, ficamos com 82,1 elevado, neste caso, a menos 2. Então, vamos ficar com Kp igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes. E ao fazer este cálculo aqui, ficamos com 0,000148. E vamos colocar tudo em notação sem ter. Então, Kp fica 4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes. Ficamos aqui com 1,2,3,4. Ficamos com 1,48 vezes 10 elevado a menos 4. Então, ficar com Kp igual a 4 vezes 1,48 dá 5,92. vezes 10 menos 4, mais menos 4, fica menos 8. Então, Kp dá 5,92 vezes 10 elevado a menos 8. Então, a alternativa correta para este exercício é a alternativa A. É a alternativa A. Ficamos com a alternativa A. Uau! Você assistiu este vídeo até o fim. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações. Até a próxima! Tchau, tchau!